Olha a turma que tem Vocês viram o mini Chapolin sem máscara? Agora ele buscou a máscara dele, ó Ele e o Mário O Mário não trapeça, Mário Ele tá olhando pra baixo, assim, não tá conseguindo enxergar não Ele vai capotar Ô Mário, ô Mário, olha aqui Mário Oi Mário Olha lá, me deu moral agora o Mário Aí galera, já tô aqui com eles, hein A galerinha do Caravelas da Nova Geração Olha aqui, olha o mini CH aqui, ó Mini Chapolin colorado Cadê? Depois você pega sua máscara lá pro pessoal Vê sua máscara, tá onde sua máscara? Tá lá em cima? Tá lá em casa Ah, você deixou em casa, você não tava pesada? Não? E o seu, Mário? A sua tá ali, né? Pega ela lá Pega ela lá Pessoal vê Ali, ó, tem a galerinha aqui La Casa Chaves Fofão Você vai melhorando a qualidade aqui, ó Vê não Tá mais bem vestido que os da carreta aí, ó O pessoal Quem que é? O pessoal é o Pedro Rero Aí, ó Faz parte, faz parte Estamos aqui nessa esquina aqui, a carreta vai vir por ali Aí quando vem... Como que é que vocês fazem? Fala aí, quando a carreta vem, vocês dançam aqui Aí vocês correm... assim, quando ela vai pra lá, aí vocês correm pro sinal Se o sinal estiver aberto Geralmente fecha, né? Olha lá, o sinal é aquele ali que você já conhece do outro vídeo que a gente fez Aí... se abrir, se estiver aberto, o trenzinho tem que passar direto, né? Se já é fechado, o trenzinho fica mais ou menos um minuto lá Aí dá pra eles dançar junto com... com os meninos lá Vou pedir eles pra gravar um salve aqui no Instagram Aí, ó Depois vão pedir pra revelar a identidade Quem quiser revelar a identidade Vai revelar a identidade aqui no canal pra vocês aí, então Fazer os stories aqui Já, já eu volto com vocês aqui do vlog Então, tamo aqui, ó Mini Mario, Mini Chapolin Temos o Chaves aqui, ó Chega aí, Chaves Junior Não sei se vocês vão lembrar do Junior aqui, gente Quando a gente estreou a carreta Evoluiu, hein? A fantasia? O que é isso aí? Conseguiu o Chaves Ele tinha o La... Esse La Casa que era o seu ou não, né? Era ele aí, ó Esse La Casa era o dele, quem lembra? Eu vendia no carro E ele ficava no teto solar do carro lá Pra ele... Chamar a atenção do pessoal, né? Aí ele usava... Usou o Chiquinho uma vez Sem cor de pele Quem? Você aí, ó Ah, eu sei que... Ah, ele quer o Mario, rapaz Ele já foi também Ah, verdade O Mario foi Depois foi só o Junior que foi com a gente Ah, mas evoluiu aí, ó Agora tá no Chaves E... O que que ele fez? A gente vendeu essa fantasia? Vendeu? Aí, ó Top demais, né? Vai ganhar muito mais coisas É, isso aqui é amizade, né? Tá vendo? A galerinha aí do canal Que gosta Todos me perguntam aí Como faz pra ter uma máscara Primeiro Peça a sua mãe bastante Se ela não puder te dar Vai ter que trabalhar E comprar Não tem como Vendeu picolé Isso, exatamente Vender picolé não tem idade, não Eu dei Eu acho que as duas eu ganhei As duas? Qual a outra? Você tem? É o Mario, né? É verdade Hum... Pode crer Daqui a pouquinho a carreta chegando E os meninos vão mandar os passos aqui Junto com os nossos personagens lá Olha, eu vou testar o mortal aqui Pra quando a carreta chegar Cuidado, os carros A não ser que você pule o carro também Olha, a carreta chegou Chegou, chegou Vamos lá Tomara que tenha uma música Que não dá direitos autorais Foi Nossa, logo essa música aí, youtuber Não me... Não tire os direitos aí, ó Não existe os direitos autorais Pegar o melhor ângulo pra vocês aqui Antigamente Como essas máscaras não eram acessíveis Pra todo mundo, né? Tinha fábricas exclusivas aí Só pra donos de trenzinho A galera fazia tudo de papelão De isopor Hoje já é mais acessível Qualquer um pode comprar essas máscaras, né? Então... Você vê muito mais boneco pela rua fora aí Chegando, chegando Depois eles vão correr pro sinal Falar com eles Opa Aí, ó De tanto de boneco, ó Aí misturou agora A carreta vai lá em cima E eles voltam Quando volta o pessoal já tá lá no sinal Então a galera vai todo mundo pro sinal agora Os meninos estão aqui Vamos ver se eu ligo o flash Estão aqui descansando aqui Que esse correiro tem aqui Então... Estão escondendo o rosto Por quê? Por quê? Tá chegando Agora nós temos que ver Se vai ter sorte aqui, ó Sinal vermelhinho Sinal vermelhinho Pode ser que quando eles cheguem aqui O sinal fique verde E a carreta passa direto E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai apontar lá na frente daqui a pouco Apontou Apontou lá Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma Esse é do grau Esse é o personagem Vamos ver Vamos ver Eu acho Ah não, vai tá fechado Vai tá fechado Pelo sinal verdezinho aqui Ainda vai ficar fechado um bom tempo Aí sim O problema todo é Músicas com direitos autorais Aqui do YouTube Então vou ficar falando aqui Pra o YouTube não reconhecer Essa música aí Vamos tirar Vamos ver Vamos ver Sinal tá aqui Liberado Liberado Saber qual é de qual Na vida louca Vamos correr Vamos correr Agora pra praça Praça De volta A praça aqui Deu uma enchidinha aqui embaixo Como tá meio frio O pessoal vai mais embaixo Em cima Tem uma galerinha ali Olha Quem tá passando Com a gente hoje Cadê? Qual que é o nome? Kiara Kiara A Kiara aqui Oi Vou colocar esse de capa do vídeo Cadê? Que era? Isso aí Você pode trazer Família toda Os animais domésticos também São bem-vindos aqui Na CH Estou de volta Estou de volta Na carreta Já fiz todos os ângulos E aí menina Garota propaganda aqui Eu vou mostrar pra vocês Um sujeito Aqui Vamos ver se vocês vão lembrar Vocês vão lembrar dele Eu não vou falar o que que é Eu quero ouvir nos comentários Quem é esse cara aqui Porque ele é bem famoso Aqui no canal E o rosto dele está aí Por aí Não vou dar spoiler não Entendeu? Vamos ver aqui Você Dá um salve aí Vamos ver se o pessoal vai reconhecer Já estão na segunda volta Já né Aí sim Agora A primeira vez Vocês andam na carreta É a primeira vez Ah é por isso Vocês estão gostando Então É a segunda volta Que estão andando aqui Beleza Amanhã que vem É só lá de novo Só vocês embarcar Fechou? Agora Esse menino Eu já perguntei nos comentários Quem é ele Vocês lembrarem Vocês vão comentar Eu não vou falar Eu não vou falar Mas ele é bem famosinho Aqui no canal Atualizando Atualizando Enquanto isso Está aí Sabe que eu não sei Quem é o Chaves Eles chegaram por último Não sei Não Gravação Olha E aquele E aquele Não 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 Esse aqui O Bender Vocês conhecem D2 Olha lá Olha lá Tocou E está é fã Da casa do cara Jesus O processo vem Dá um salve Se aparecer no canal E você gosta de assistir Você é cruzeirense mesmo? Você é cruzeirense? Você tem certeza? Você está com a camisa do galo Por quê? Minha mãe comprou errado Só mãe comprou errado Entendeu? Entendeu? Hoje foi do nosso canal Cheguei na praça Ele me abordou lá Aí como está frio A galera fica mais embaixo Aqui mesmo Vai passar debaço do viaduto Vai buzinar Vou ver se eu consigo subir Chegar lá em cima Acho que não Então chega lá em cima Não devolvido aqui mesmo Antigamente a tarde Fazer muito isso Quando passar debaço Dos viadutos Buzinava Chatão Cruz Motorista Cruz Fazer muito isso Será que vai buzinar? O Thiagão O nosso chofer de hoje Nosso piloto Viaduto aí Tem mais um viaduto Tem mais um viaduto O Thiagão Vamos ver se eu falo alguma coisa aqui Duas marítimas Vamos viajar com a gente aqui Pegar 381 PR A gente pega um pedaço aqui de 600 metros mais ou menos de BR Porque é a única forma de chegar No outro bairro aqui que é o Parque Caravelas Um pedacinho bem pequeno Os caminhões, olha lá Os caminhoneiros ficam doidos O bairro é esse aqui Parque Caravelas Eles aproveitam aí pra passear e dar atenção Internamente aí pras crianças Quando está na BR, né? 381 2D, gente, eu tô confiando 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 20 18 20 21 22 22 18 18 18 20 22 24 25 25 26 27 28 28 eu quero saber quem que é esse chato esse chato ele é muito social é isso galera, quem que é aquela galera então o Gabriel ta ali então Gabriel, Diogo Mateuzinho ta ali quem mais, Taylor que ta de fogo hoje tem dois moleques nossos ali de fogo hoje fogo forçado o carro tem que vir pro outro carro porque não da pra carreta passar lá isso ai que são os fãs com aço vocês conhecem o pã com aço? esses aqui ó ai vai surgindo do nada um patati, sei lá se é patati ou patatá ai ó ai o João Figueiredo apareceu ai ó depois de anos aqui essa rota ressuscitando a rota ai ó ó ó ó ai o Lacazzo era o Junior não era? o Junior agora comprou o Chaves comprou o Chaves o Junior ó me ajudou bastante ai no começo do da carreta estão inspirado em a ultima volta ultima volta e a galera essa vai ser a capa do vídeo essa vai ser a capa do vídeo ai ó ai ó ó esse tanto de bonecos ó Vamos então, galerinha, dar uma voltinha aqui Eu acho que eu vou embaixo pra ter um ângulo melhor pra vocês aqui Hobbies, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas Transcrição e Legendas por Querida Criança